E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Galera é o seguinte, hoje eu tô trazendo tudo o que eu tô achando dessa atualização que vai vir monstruosa A maior atualização do jogo até hoje no momento, valeu? Eu postei esse vídeo ontem sem comentar por cima Só postei o vídeo pra vocês verem como funciona, agora eu vou tá postando o vídeo falando o que eu acho Perguntando pra vocês, deixarem no comentário o que vocês acham aí, beleza? Mas antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal Deixar o like e quem é já inscrito aí, deixa o like também, vê se o sininho de vocês tá marcado, beleza? E muito obrigado pela força que geral tá dando Mas vamos lá galera, aqui tá uma informação aqui que tá em inglês aqui, eu não sei o que que é Quem sabe deixa no comentário aí, beleza, ali tá logo da empresa, show de bola A mesa bonitona ali galera, olha isso, a moleque, tá linda, tá linda Vamos ver ali ó, uma caneca ali de chocolate rapaz, o cara tá mandando bonito, olha isso rapaz Que isso, o maluco nem beliscou ali, aquilo aí só foi pra poder causar uma impressão legal Olha isso galera, tem mais dois zumbis ali, tem um zumbi gordão ali que parece um pouco frenético Mais típico assim, de neve né, e tem aquele zumbi magrinho ali, olha isso ó Com um coletão aí, com um colete top aí, a cara porra de dentão sinistro, cabeça branca Bagulho de neve né, com certeza aí vão ser acrescentados no mapa da neve Que vai vir um mapa irado da neve, beleza Tô curtindo até agora, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos ver Tem um monitor apagado ali ó, tem uma menina trabalhando ali também Olha isso ó, olha a explosão que deu ali galera, olha a explosão Vamos ver se eu consigo voltar aqui, pra vocês verem a explosão ali ó Ó, tá indo lá a explosão do C4 galera, pra ver como funciona, olha isso Show de bola, muito top, caraca, vamos ver aqui Muito top, olha isso aí, tá o multiplayer ali, a galera invadindo com tudo, beleza Tem uma ideia rápida, passou muito rápido ali o multiplayer ali Beleza, aquilo aí a gente já sabe do bunker, vamos ver aqui ó, tá passando pro rapaz ali ó Vamos ver o que que vai mostrar pra gente ali, olha isso ó, pra uma foto ali Uma parada irada ali no meio do gelo ali ó, show de bola Será que é um zumbi mestre, alguma coisa desse tipo Vai sair vários zumbis dali, não sei como vai funcionar aquilo ali ainda Mandei uma mensagem pra ele já, mas ele não explica Oi, tchau colega, a menina deu tchau pra gente aí galera, viu É, mas tá maneiro, sem zoeira aqui, vamos se concentrar no vídeo aqui Mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá Aí tá dando a volta aí o cara com a camerazinha aí, porra, câmera pior do que a minha galera Uma câmera mais top aí, porque o vídeo aí tá meio zoado né Tá meio fosco, olha essa daí, outra foto aí ó Que o rapaz tá trabalhando ali, o personagem de camiseta, de bermudinha, entendeu Repara que não tem bermuda no jogo Será que vai ser acrescentada a bermuda no jogo? Deixa aí o que vocês acham aí, tem um baúzinho ali no meio do gelo aí Repara que esse mapa aí é de altos e baixos galera É um mapa diferente, tem uma moto lá atrás, não sei se daí vai ser só uma foto Ou se vai ser um mapa de neve, entendeu Acredito eu que vai ser um mapa somente pra neve, entendeu Eu pensei que ia mudar o clima, porque nas outras postagens eles deixaram no ar E agora essa foto aí galera, repara que você pode pintar o baú e as motos E agora você pode pintar também as paredes cara Vai ser muito irado, isso daí vem pro jogo, olha a casa ali azul com rosa também Porra, não precisava botar azul com rosa né, botar uma corzinha mais discreta ali, mas dá maneiro Olha isso, um comoduzinho ali, tá muito bem elaborado ali, muito top Cara, a equipe que tá trabalhando nesse jogo é muito grande cara, muito grande mesmo Olha isso daí, essa daí é a parte da antena cara É a parte da antena que vai servir pro multiplayer, entendeu Não sei realmente como vai ser, mas acredito que, olha lá, tem um personagem ali A gente ativando ela, provavelmente vai chamar os amigos do clã Pra poder atacar junto, defender Olha a torre aí, como é que tá bonito aí, olha isso Show de bola galera, vai ser um espaço separado ali no mapa Tem dois computadorzinhos ali, tá em cima do caixote né Aquele caixote ali é irado, a gente consegue ele no bunker né E vamos lá, tá passando pra cá, vamos ver aonde eles vão chegar agora Galera, deixa o like de vocês, compartilha, deixa a opinião de vocês aí O que vocês acham do jogo, beleza Agora tá vindo aqui no personagem aqui, nosso personagem tá bem equipado aqui Com aquela roupa do exército né, beleza, olha isso Tá segurando o braço ali, o que tá acontecendo Ah, tá enrolando, tipo como se estivesse enrolando um matadura galera, é Um pano, sei lá Alguma coisa desse tipo né, mas é isso daí Eu entendi dessa forma, mas isso daí a gente não tem interesse Porque a gente praticamente já testou no jogo Olha isso, o bebum aí galera Tá todo mundo comentando que o cara tá bêbado Olha isso cara, impressionante, olha lá O cara tá testando só a mobilidade ali Esse daí, sei lá, deve ser um zumbi que pode Será que vai transformar essa porra num zumbi? Tá muito estranho cara Ou de repente quando tu tomar aquela latinha de cerveja lá, tu ficar assim Pode ser né cara, eles colocaram essa animação no jogo aí Deixa no comentário o que vocês acham aí Eu acredito que pode ser, tu bebeu aquela latinha de cerveja e só dá vontade de mijar Porra, mas não tem animação nenhuma Quem sabe vem aí o cara ficar doidão aí dentro da sua casa lá, top demais Olha essa foto aí galera, essa foto aí com certeza vai vir uma nova bancada pra gente Não sei dizer ao certo, repara que tem o tanque ali Tem a torre ali também Eu acho que é a torre, beleza? Tem uma parada ali estranha Vai vir uma nova bancada, pode ter certeza aí Acredito que essa atualização venha na sexta Rapaz, essa aqui é top demais Cara, essa aqui é top demais Deixa eu dar um pause aqui Repara que nós temos um pier galera Tem um pier, tem um barco ali Beleza? Tem um camaradazinho ali em cima Não sei, vamos passar aqui pra gente ver se melhora a qualidade da imagem Que pô, tá horrível essa imagem aqui Horrível mesmo A câmera desfocou legal Vamos lá, tá passando pro lado aqui Vamos ver ó Olha essa outra imagem aqui Cara, o cara tá brincando aqui Isso daí é top né cara Vou ter que poder brincar no trabalho Não tem coisa melhor né galera Vamos lá, vamos lá aqui ó Galera, olha essa imagem Essa daqui é fenomenal Tá o pier, tá o barco Tá o carinha ali com a vara de pescar galera Tá pescando ali Entendeu? Tá pescando muito irado Muito top mesmo Vai ser acrescentado barco Vai ser acrescentado um pier Vai ser acrescentado vara de pescar E quero ver se vai ser acrescentado peixe né galera Deve vir uns atum aí Porque se vier tubarão já viu né Tubarão detona no jogo aí né Então acredito que eles não vão colocar tubarão não Porque vai ser carne de pescoço aí no jogo aí Beleza? Deixa eu no comentário de vocês O que vocês estão achando aí dessa atualização Então pra mim é uma mega atualização Agora galera Olha esse cenário aí Tá top demais O cara tá sentindo frio ali Olha ele andando ali ó Rapaz, olha isso Com aquela paradinha em cima ali Da hipotermia né Tá sentindo frio Ferrado rapaz Olha isso Tá perdendo sempre um de vida ali ó É um de vida que tá perdendo? É um de vida O cara também tá sem camisa ali né cara Tinha que pelo menos botar um agasalho ali Vamos ver se isso daí Não vai ser zoado Igual a máscara de De Garnet Quando a gente vai lá no bunker na sala do Garnet Aquela máscara vai embora Igual água Igual água Tu tem que ir muito rápido lá Pegar aqueles baús lá Beleza? Então acredito eu que não Acredito eu que se você botar um casaco Uma touca maneira ali Você consegue ficar legal Galera repara que é um novo mapa Vai ser acrescentado um mapa Separadamente Porque olha aqui as pedras Olha as árvores Tudo diferente Olha isso Eu não tinha isso no jogo Então galera Aqui ó Vou deixar rolando aí A outra parte aí do vídeo Deixa no comentário galera O que vocês acharam aí Entendeu? Eu achei sensacional Mas eu não curti a ideia deles De não trazer uma atualização pra gente No Na sexta-feira passada Deixando a gente no final de semana toda Pô chupando o dedo Só com aquelas imagens lá De armadura lá Pô não curti Eles podiam ter colocado alguma atualização De pouquinho Que seja Uma melhoria Uma Parar um evento diferente Igual fizeram o da moto Eles não trouxeram A gente ficou uma semana sem E agora Só na próxima sexta-feira Entendeu? Hoje vou estar postando esse vídeo Terça-feira É galera Então é o seguinte Eu postei um vídeo mais cedo Hoje aí De um bug galera Um bug visual Na verdade Dois bugs visuais Dá um pulo lá Se você não viu ainda Assiste lá Que o vídeo tá muito top Olha isso daí Esse multiplayer aí Tá muito top Vai ser muito fácil Esse multiplayer Camarada chegando com a moto Ali Beleza Show Rapaziada Tá top demais Eu espero aí Que vocês tenham gostado aí Do vídeo Comentado Tô dando a minha opinião Entendeu? Não tenho nada a criticar Achei muito massa mesmo Essa parada aqui Me deixou curiosa Muito curioso mesmo Nessa parada curiosa Caraca Pagando aí Mico Me deixou curioso Olha lá A menina mandando tchau De novo pra gente Ela tá vendo a gente Dando tchau Então é isso daí Olha isso Um sofadão ali Maneirão ali Pra gente Porra Ficar top Cara Seria um sonho Trabalhar na empresa Assim né Cara Mexendo com jogos Apesar que eu curto demais Cara O youtube Curto demais Fazer vídeo pra vocês Leio o feedback Que vocês escrevem As mensagens Porra Eu leio todas as mensagens Galera Pode ter certeza Eu não respondo Porque eu não tenho tempo Mas sempre estou lendo A mensagem de vocês Achei muito da hora Essa imagem aí Parece que é uma foto A moto lá atrás Aquela moto Porra Aquela moto lá Tá mandraque Não tá não Olha lá Parece porra Olha isso cara Ali tem um carro Ali também Na neve ali Cara Muito top Cara Cachote diferente É um cachote diferente Isso daí Galera Deve vir na sexta-feira Deixa o que vocês acham aí Pra mim Vai ser uma mega atualização Sexta-feira Mas eu ainda acredito Que não venha O modo multiplayer Acredito que não venha O modo multiplayer Porque eles ainda Tem muita coisa Pra mexer Pra vir no multiplayer Pode ser o multiplayer Liberando aos poucos Pelo menos aqui assim O multiplayer Somente seus amigos Entendeu? Aí vai dar Pra poder criar o clã Esse jogo A verdade é uma só Esse jogo tem que focar Prioridade no clã Cara Tem que montar um clã Mesmo não conseguindo jogar O multiplayer Todo mundo junto Monta um clã Pra galera já montar seu clã Geral Conversar entre si lá Com um chat maneiro Que dê pra teclar Legal Cara Vai ser massa demais Vai ser muito irado Muito irado Essa parte aí galera Vai ser a parte mais top Que eu acho Cara Porra Você Porra Essa torre aí Vai ser louco Vai ser louco Essa torre aí Vai ser louca mesmo Ela deve ter que ficar Reativando ela Com aqueles sensores Aquelas paradas loucas Aqueles fios E aquelas paradas Que a gente vai coletando Não sabe pra que serve Tem umas paradinhas Tem umas paradinhas de umas Mas qual o nome das lanternas Tem umas paradinhas de pilha Tem uns negocinho doido Lá galera Então o vídeo é esse aí Eu espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Tamo junto Abração Fui E aí E aí Tchau 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 Tchau